Porque a gente já fez esse show, né? A gente já fez esse show, mais ou menos... 33 vezes. A gente já fez 33. Peraí, vai... 33! Ah, o 33! Ah, eu ganhei! Agora ganhou, agora ganhou. É o 33! Ah, eu ganhei! Peraí, ganhou! Ganhei! Você veio com o seu namorado, não veio? Eu vim. Você veio e vai dividir com ele? Eu vou, amor. Vai, vai, vai. O que é agora? Agora casa. Agora casa. Porque é 33. É incrível, né? É muito bom, não é? É bom, não é? É! Que alegria, esse 33! É um absurdo. Não, não, já, 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 já. É um absurdo, né? Aí, ó, o outro tá atendendo ainda aqui, peraí. Não, peraí, peraí. Não, não posso atender. Já é a terceira vez que você me liga, eu tô te falando que eu não posso. É. Ó, quer saber uma coisa? Cata coquinho na beira do asfalto, de bunda virada. Tá, tá, tá. Já só desliga, desliga. Desliga, desliga. Vai, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Olhem pra mim aqui, ó. Olha lá pra ele. Olha aqui. Isso, pra ele. Põe isso, peça pra frente, peça pra frente. Ah, não, primeiro precisa pedir pra ele abrir os olhos, né? Já vai entender. É, é. É, putz. É. Ó, pede pra alienígena abrir os olhos, peraí. Já, já, já. Isso, peraí. Boa. Antes da gente encerrar, vocês se segurem aqui, ó. Segurem. Segurem. Fala pro alienígena que eu vou... Dá pra ele o VIP pra ele voltar. É, peraí, não. Pode dar pra ele, fala... Explica pra ele o que ele vai ganhar aqui. É, fala, ó. Todos vocês que participaram do show, vocês ganharam o ingresso VIP. Então, explica pra alienígena que isso é o ingresso VIP pra ele guardar. Já, 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 já. Isso. Legal. Só o último aqui. Isso. Pode pegar aqui. Isso. Oh, tá tudo. Ops. 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 Ops.